Exícrito 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 Oi Então, enquanto o Regis tá dando uma cagada, eu vou... Fazer um vídeo com vocês Oi, faz tempo que eu não apareço, né? Isso foi a meta 100 inscritos, eu acho que completamos Mas Na próxima 200, vai ser um gato Na banheira de Nutella, prometo Mas Ok, eu vim aqui comentar com vocês A pedido do Regis Oi Regis Sobre Um arco que ele não leu Um arco não Uma saga da G20 quadrinhos que foi Mulher Maravilha do Rinais Cimento No caso A gente divide a assinatura, acho que ele já explicou isso em alguns vídeos Eu fiquei com Action Comics, Superman, Mulher Maravilha e Detective Comics E ele ficou com o resto Ok, vamos por partes Eu sou super fã da Mulher Maravilha e do Superman Batman, eu acho um puta babaca O Regis gosta mais, então eu deixo ficar com a revista Mas Eu vou primeiro falar da importância Desse quadrinho Em toda a história da Mulher Maravilha Acho que aqui no Brasil é a primeira vez que ela está recebendo essa importância toda Essa relevância toda A Mulher Maravilha é uma personagem excelente Para se trabalhar em uma revista solo Desse nível Desse patamar Vamos começar bem do início Crise nas infinitas terras Fez um arco Para todos os personagens depois daquilo Trazendo escritores fantásticos Para o Batman, Frank Miller fazendo o ano 1 Para o Superman trouxe o John Birney E para a Mulher Maravilha Trouxe o Jorge Pérez Pela primeira vez a Mulher Maravilha recebeu algo mais respeitoso Para se trabalhar Porque nas eras anteriores, eras de praga e tal Raramente ela era vista com tanta importância assim Cara, nas primeiras HQs da Liga da Justiça Só colocaram ela para encher cota E ela era secretária Nos bagulhos, para vocês verem o nível Secretária da Liga Mas agora, felizmente, ela acabou sendo um nível a mais Renascimento Trouxe de volta o espírito pós-crise Que se perdeu nos 1952 E mesmo assim continuou agradando Os fãs que vieram pelos 1952 Ou seja, foi um misto dos bons E com a Mulher Maravilha Acho que ela é o retrato perfeito disso Porque, em síntese Os arcos dela São tentando saber o que é certo A origem dos 1952 Ou a origem dos pós-crise Diferente do Superman Que recebeu Literalmente, pegaram o personagem da pós-crise E inseriram Na cronologia dos 1952 Ela nasceu lá E diferente do Batman Que é igual nos 1952 e na pós-crise Ela não sabe o que pensar da vida dela É... Acho que começa A história realmente Dá o prelúdio no Universo DC1 Do Renascimento Que a mulher, a Diana, amarra O laço da verdade nela E se pergunta no espelho Após várias reflexões Quem ela é Porque ela está perdida Ela tem duas memórias Na... na mente dela Criação vinda do barro Que é a mais clássica Zeus trouxe ela à vida E criação vinda Filha... Que foi tudo que o... Qual o nome do cara? Brian Azzarello Brian Azzarello criou pra ela E cara Eu sou super fã Da saga do Brian Azzarello Eu amei demais Tanto em... Ideias Tanto no desenho O roteiro ficou tudo excelente Só que Eu sou ainda mais fã De pós-crise E eu devo dizer Que eu meio que fiquei chocado De eles tentarem ainda Trazer esse bagulho do nosso 52 Porque na minha cabeça De fã saudosista O que vale é o pré-crise O pós-crise Nos 52 é... Meh Mas... Eles trouxeram E fizeram algo excelente O arco principal Das histórias até Onde eu acompanhei Se chama As Mentiras E depois muda pra A Verdade Que é a Diana Indo atrás Desse conhecimento E sim É basicamente Só a Diana Nesse arco Ela conta com a ajuda Meio mútua assim De... Eu não bato em você Você não bate em mim Da Mulher Leopardo Que é uma personagem Super bem explorada Com um passado Muito controverso No pós-crise Que ninguém sabe ao certo Só que aqui Ela recebe uma Reimaginação Fantástica Do... Greg Capu... Greg Hooker E... Que é trabalhado Ao longo das HQs Que vocês vão lendo E vão se interessando Cada vez mais Pela personagem Mas voltando a Diana Ela tá complexada A Mulher Maravilha Ela é uma personagem Que tem sido tratada Com respeito De cara pra lá De... Desde o... Filmo É... Praticamente Todo mundo ama ela Desde Batman v Superman O Galgadou Foi tipo Aí colocaram ela como Assembleia da ONU Lembram dessa época Que ela foi símbolo feminista E ela realmente era tipo A BAM 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 Esperança É... Paz Sucesso O Greg Hooker chega E... Destrói isso Dá um controverso do cara A HQ começa sombria Já começa com a Diana falando Que nada faz sentido Já começa com ela Tipo... Devastada E... Até... Você... Pegar... Na... Parte da Mulher Maravilha Que ela volta a ser O que a gente tem em mente É um caminho... Colossal Diferente do Superman E do Batman Que... Devido até a saga dos Superfilhos Eles... Aparecem muito juntos Né... A Mulher Maravilha Só vai aparecer junto com a Trindade Lá no... É... 25 dos Estados Unidos Eu acho... Lá... Lá no meio das edições dela Que ela vai voltar A ser a Mulher Maravilha Voltar a interagir Com membros da Liga Lembra que ela aparece Na revista da Liga E na revista da Trindade Sim... Mas eu só estou analisando Por fora da Mulher Maravilha Entende? Sim... Porque nesses arcos É redescobimento Dela próprio Ela vai tipo... Tentando... Eu não cheguei a... A... Pegar a Liga da Justiça Já leu redescobimento Sim... Leu tudo E vai ser o último vídeo Dessa série a aparecer Aham... Paz... É bom? A Mulher Maravilha lá? Muito... Muito... Na verdade... O último em traste Porque o último vai ser Sobre as outras revistas Que é... Liga da Justiça América Alequinas E Batman... Grandes aspas Que aliás vai terminar agora Faltam dois números pra terminar Pô... Mas... Não... Tem... Ok... Se quiser gravar um vídeo quando terminar Pra gente fazer um panorama geral da situação Beleza Ok... E depois a gente faz sobre o Noite de Trevas que vai começar Ok... Vamos lá... Por fim... O... Por fim não né? Ainda vou falar muito O que... Eu acho essencial É que você vá em mente Que não é a Mulher Maravilha do filme infelizmente Do... Só se tu for analisar do BVS Porque tipo... É a Mulher Maravilha saindo de um estágio Bem complicado Bem tipo... Difícil de se mexer Ela não tem noção do que tá acontecendo Como muita gente do universo DC tá passando atualmente Tipo... Pessoal... O único que tá vindo com um... Um bagulho firme é o Superman Justamente por não ser dessa terra que tá passando tudo isso Entendem? A Mulher Maravilha tá sem chão Nos números ímpares dessa revista A gente fica com a saga As Mentiras E... Que é mudado pra A Verdade depois Que cara... É sensacional O jeito que o Greg Hooker Consegue te manipular Pensar coisas Que no final não são Eu não quero estragar nada Mas... Pros fãs do Steve Trevor Se tiver algum aí Ele é um personagem Bem... É... Eu nunca achei ele um personagem muito bom Mas o Greg Hooker trabalha ele de um jeito como se ele Fosse subalterno da Mulher Maravilha Porque... No início... O criador da Mulher Maravilha Realmente queria que ela fosse um Superman Para as mulheres Que tipo... Ela que salvava o Steve Trevor Ela que... Fazia... Batia nos criminosos e fazia o que fazia Mas aqui o Greg Hooker deixa o Steve Trevor Não como a donzela em perigo Mas como o sidekick Muitas vezes da Mulher Maravilha Como... O companheiro inseparável dela A parte romântica Vai ficar muito confusa Para vocês que saíram do 1952 Porque a Mulher Maravilha teve todo aquele lance com Superman Que não faz sentido nenhum Desculpa gente Toda... O Steve Trevor ficou muito em segundo plano na revista da Mulher Maravilha Mas aqui... Eles voltam a ter o romance... De maneira bem fraca Diogo de passagem Não é o ponto forte do Greg Hooker Não é explorar o romance entre eles dois Eu acho que ele quis focar mais na psicologia da Diana Nos números pares Tem... Uma... Duas... Três... Quatro séries Tô lendo cinco... É... Que seria... O ano 1 Que... Vamos lá... A Mulher Maravilha Merece ter um ano 1 Após toda a confusão dos 1952 Porque é muito diferente da pós-crise Que... Estabeleceu pra ela E... Esse ano 1 Reimagina a personagem novamente Dando pra ela... A verdade... Do que tá acontecendo na vida dela Se você for pregar pra ler e comparar Há muito mais influência do pós-crise Do que do 1952 O que é uma pena Porque... O... Greg Capullo foi... Genial na... Na... Construção da nova personagem... O... Brazzarello Tô cumprindo o nome... O Brazzarello foi... Genial na construção da personagem Nos 1952 Já o Greg Ruca Ele dá mais do mesmo... Infelizmente... Mas... Não que seja ruim... Eu... Como saudosista... Adoro que tem influência do pós-crise Que pra mim é o definitivo Depois das verdades... Vem um arco tipo... Muito... Muito perfeito pra mim... Porque eu até agora não consegui achar erros... Eu tenho medo até de falar desse arco muito com vocês... Que é... As vigias... Eu vi que... Não recebeu muitas críticas boas... Mas eu acho que isso... Por questão dele ser muito controverso pro quadril... Envolve uma menina sem rosto... Só pra começar... E... Se vocês forem lendo com o tempo... Vocês vão ver que... É bem genial, cara... As ideias que tem... As temáticas que abrigam... E o último... É baseado nas... Trajetórias de Steve Trevor... Começa com Steve Trevor... Que é o God Watch... Que não traduziram... Por algum motivo... Seria o que? Deus... Assiste... O... Deus Vigia... Eu não gostei... Eu sou... Bem... Não cinza com Steve Trevor... A única adaptação dele que eu gostei... Por esse tempo... E no filme da Mulher Maravilha... Por ser o principal... Naquele deles... Mas enfim... E não sei porque ele vai voltar no 2... Cara... Eu espero que seja fantasma... Porque... Se... Trazerem ele de volta... Porque ó... O 2 pra mim... Pra começar... Eu... Vou abrir um parênteses aqui... Pode explicar essa parte... Pra começar... Não tinha que ser... É... É... Tinha que ser agora... Porra... No Batman vs Superman não falaram que a filha da puta ficou... Verdade... É... Cara... Pra que fazer... A não ser que ela... Só haja em lugares onde não tem civilização... Tipo... Ia ser uma boa... Ia ser uma boa... Só que... E sim... Cara... O que que eles vão fazer pra trazer o Steve Trevor de volta? Clone... Não... Não começa cara... Tá errado... Tem que deixar o cara morrer... Tem que aparecer como fantasma... Como fantasma no máximo... E... A Mulher Leopardo vai estar do caralho no filme... Cara... Se eles pegarem essa Mulher Leopardo... Voltando agora... Se a Mulher Leopardo do filme... For baseada nessa do quadrinho... Do... Do Genóis Cimentão... Acho que o povo vai adorar... Porque... Pra mim é um dos pontos altos... Porque a Mulher Maravilha... A maioria dos dilões dela é baseado em mitologia grega... Muita gente não gosta de que misture uma coisa com a outra... Você não gosta... Eu... É... E realmente fica chato tu ver... Tipo... Uma mitologia fora da mitologia dos quadrinhos... Você não pega... Pra... Ser usada... O Ary já é um conceito pronto... Entende? É o Deus da Guerra... É... É o que tem pra dar... Já a Mulher Leopardo... Dá margem pra explorar várias coisas... Cara... Com ela... Porque ela é uma personagem complexa... Como o Greg Roque apresentou... Não a maluca dos gatos... É... 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 É uma mulher que... Foi alto cobaia... Não... Não vou estragar a visão que o Greg Roque deu... Mas leiam... E... A princípio... Eu acho que... A Mulher Maravilha... Se distanciou do filme... E essa é a coisa mais importante... Que o Greg Roque a fez... O Batman... O... Dos... 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 depois que eu vi a capa do Esquadrão Suicida no Renascimento, que é escarrado o filme, eu fiquei com muito medo que eles tentassem trazer a Mulher Maravilha do filme pra botar nos quadrinhos pra aumentar as vendas. Tirando o visual, que é muito parecido, mentira, não dá pra replicar a beleza da Galgaduça, ele é uma blasfêmia. Mas, tirando o visual da roupa, que é muito parecido, não tem nada muito tipo que eles falem, ah, é igual, essa origem aqui a gente pegou do filme, tá tudo igual. Eu não sei por que fizeram isso com Esquadrão Suicida, mas com Mulher Maravilha, graças a Deus, nem tentaram. Fizeram uma vitologia nova. O Greg Ruka não é nem de longe o melhor escritor atual do Renascimento, até porque o Lanterna Verde tem o... Qual o nome do cara que tá escrevendo o Lanterna Verde agora? Nem sei, mano, não tô olhando o Lanterna Verde, tô olhando ainda do Dimensão DC. Enfim, é um escritor muito bom. O que, o Geoff Jones? Não, o... Ah, ainda bem, o Geoff Jones parou de escrever o Lanterna Verde. Não, mas é o do Renan de Cimentão muito bom, cara. Não, eu adoro o Lanterna Verde, os Lanternas Verdes. Ah, não. O nome tá aparecendo na tela. É. O Tom King. Foda-se, hater. Foda-se. Ele é bom sim, cara. Cara, o Benny dele foi genial. E o Greg Ruka realmente ficou um pouco atrás no meu quesito, perto do Tom King, que é um peso pesado, cara. Que, mas, tipo, eu fui ler, tipo, a caralho, a Mulher Maravilha. Lendo só pra ver o que tá, o que tá rolando. E porque eu gosto da personagem. Mas tem partes surpreendentes, tem reflexões bonitas. Infelizmente, algumas partes da HQ ficam à mercê do velho aventurinha. No Action Comics, não. No Superman também acontece muito isso. Você percebe, né? E os Jugossauros? É, meu Deus. Eu esqueci disso. É, é, é. Pega a mãozinha esquerda. É. Pega a sua mão esquerda. Aponta pra cima. E fala, se você quer ver do que eles estão falando, clique no izin que vai estar aparecendo agora. Mas, por fim. Agora finalizou mesmo. Se você for sem medo, eu falei muito? Não, de boa. Se você for sem medo, tu vai receber uma história envolvente e com novas reflexões sobre o que é ser a Mulher Maravilha, no geral. Porque o que ser a Mulher Maravilha é a pergunta principal que o Greg Ruka vai colocar durante o quadrinho todo. É uma metáfora a indecisão dela. É uma metáfora pra os fãs dos 952, Botafoto Regis, e os fãs da Paz Crise. E o Greg Ruka meio que fala que não importa. Porque agora a gente tá no... Não dá esse jeito. É isso. Se vocês gostaram, dê dislike, não compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Não! Não! Dê like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Soltar minha mãe agora? O franguinho. O retorno do franguinho. O retorno do franguinho. O retorno do franguinho. Antiço É o retorno do franguinho. O retorno do franguinho. eu